Salve, salve rapaziada, o projeto de 90 dias acabou, mas nem por isso eu deixei de treinar. No vídeo de hoje eu venho trazer pra vocês um treino completo de peitoral e ombros que eu realizei no conforto da minha casa, bora pro vídeo. Se você curte esse tipo de conteúdo, não se esqueça de me seguir, curtir, comentar e compartilhar muito essa bagaça, dá trabalho pra treinar e dá muito trabalho pra editar essa bagaça, bora pro vídeo. Começando meu treino de peitoral, eu iniciei com o supino inclinado, eu realizei 4 séries e eu realizei a progressão de carga em cada uma delas. Logo na sequência, pra não deixar o músculo esfriar, eu fiz o fly inclinado com halteres. Quando iniciar qualquer tipo de atividade física, procure um profissional. Vale lembrar que a progressão de carga que eu faço é referente a força que eu tenho. Então não vá copiar o meu treino baseado na minha força, faça baseado na sua. Próximo exercício é o supino inclinado. Esse exercício é excelente pra meter carga desde o início. Desse exercício, eu também realizei 4 séries, fazendo 8 repetições em cada uma delas, metendo carga feito um louco. Chegando no meu último exercício de peitoral, eu estou realizando um crucifixo inclinado. Já neste exercício eu estava bem fadigado, o peitoral estava trincando. Então eu realizei 2 séries, e as 2 séries eu realizei até a falha, até o músculo gritar. Eu aproveitei que a carga estava baixa e dei muita ênfase na execução. Começando meu mega treino de ombros, eu comecei fazendo uma bisete de ombros. E essa bisete envolvia o desenvolvimento. Vejam, um exercício eu faço com barra, e o outro exercício logo na sequência é com halteres. Desta super bisete eu realizei 3 séries, e as 3 séries de cada um dos movimentos foram até a falha, e eu já estava ficando louco. O meu segundo exercício de ombro é elevação lateral com halteres. Desse exercício eu realizei apenas 3 séries, fazendo 10 repetições em cada uma delas. Vejam aí a cadência, a tranquilidade para executar o movimento, e a ombreira está vindo, hein? Ombreira monstro! Rapaziada, dá orgulho de ver esse ombro nascendo, viu? Vocês não sabem o trabalho que dá construir essa massa muscular. Pulando para o terceiro e último exercício de ombro, a elevação frontal com halteres. Deste exercício eu trouxe 3 variações onde você pode trabalhar a musculatura do seu deltóide frontal. 3 formas fáceis de se fazer para você desenvolver um bom treino de ombros. Vejam aí, halteres, anilha, pegada neutra, tanto faz, bora treinar! Tchau!